Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso módulo 6, nós iremos ver aqui a questão da otimização geral do projeto de vocês. Eu vou falar algumas coisas aqui que são de extrema importância para o projeto de vocês, para que você coloque em prática e já de início você já veja os resultados aparecerem. Então, preste atenção nessa aula, eu vou utilizar esse mapa mental aqui, que eu vou estar disponibilizando para que vocês possam realizar o download lá no material de apoio no ambiente, certo? Então, não se preocupem, esse mapa mental, assim como o slide da aula anterior, estarão disponíveis lá na área de bônus, material de apoio no nosso ambiente de estudos, correto? Qualquer dúvida é só me procurar que eu também posso disponibilizar por e-mail, ok? Então, vamos lá. Como é que funciona a otimização geral? Para mostrar um exemplo dessa otimização geral, eu tenho aqui um artigo que eu criei há um certo tempo atrás, que fala justamente do template épico. Esse artigo está na segunda posição para essa palavra-chave, template épico. Se vocês colocarem no Google, template épico, vocês vão ver lá o meu artigo, a minha página na segunda posição, ok? Vai estar na segunda posição, perdendo somente para o site do criador do template, da Uber Fácil. Então, vocês já devem estar imaginando, poxa, o Wilker conseguiu colocar essa página na segunda posição. Então, as pessoas que pesquisarem por template épico e ao caírem na página do Wilker, a tendência é que as pessoas comprem pelo link que ele está fornecendo dentro do artigo, né? Esse é um artigo resenha para quem assistiu o meu módulo 5, sabe do que se trata e sabe das estratégias que são utilizadas no mesmo. Então, eu posso afirmar para vocês que os resultados que vêm desse artigo aqui são excepcionais, certo? Todo mês eu faço venda do template a partir justamente desse artigo resenha que eu consegui colocar na primeira página, na segunda posição. Então, vamos lá. Otimização geral. Como é que a gente faz essa otimização geral? O primeiro passo é observar os permalinks, né? Mostrar a palavra-chave na URL. Toda a otimização do site de vocês e dos artigos individuais parte da premissa de que você deve idealizar qual a palavra-chave que você está trabalhando. Quando eu falo palavra-chave, eu me refiro à palavra que você está querendo ranquear. No nosso exemplo aqui, eu quis ranquear para a palavra-chave template épico e conseguir colocar na segunda posição da primeira página, a partir dessa palavra, certo? Então, toda vez que você for fazer um trabalho de otimização, você tem que ter imenso qual a palavra-chave que você quer ranquear, ok? Fica a dica aí, fica esse macete bem básico, que é justamente você saber identificar a palavra que você quer ranquear e, a partir dela, você criar o seu artigo e utilizar a otimização geral. Então, nos permalinks, nós temos que ter o quê? Tem que mostrar a palavra-chave na URL. Nosso exemplo aqui, eu já tenho, ó. Template épico na URL. Então, essa primeira parte está totalmente correta e já faz parte da otimização geral. Outra característica é você ter essa palavra ser amigável para os usuários e para o Google. Ou seja, esse link, né? Ser amigável para os usuários e também para o Google. Quando eu falo ser amigável, eu estou querendo me referir à sua didática, né? À sua transparência, ó. Essa URL aqui, esse permalink, ele está totalmente otimizado, não só para os usuários que visualizarem, mas também para o próprio Google, né? www.ilkcosta.net barra template traço épico barra. Então, ele está totalmente amigável não só para o usuário, mas também para o robôzinho do Google quando for fazer a indexação. Então, essa questão do permalinks é importantíssima aí para o projeto de vocês. Colocar a palavra-chave na URL, mais precisamente no início aqui, né? Template épico logo no início aqui, depois da URL geral do seu blog. E também, essa URL tem que ser amigável não só para o Google, mas também para os usuários que a visualizarem. Título do site. Colocar a principal palavra-chave no título, né? Aqui é o nosso título. Template épico, minha indicação, mais bônus limitado. Então, ele vem logo no início do título. Além de estar contido no título, a palavra-chave vem logo no início, o que também já é um pouco, já traz um pouco de força para a relevância dessa palavra dentro da questão de otimização. O usuário digitar, por exemplo, template épico, eu quero que o meu site apareça. Então, o título do site tem muito a ver com isso também. Toda vez que o usuário digitar aquela palavra-chave, o site de vocês tem que aparecer na primeira posição, se não for possível, na segunda ou na terceira da primeira página. É o que aconteceu comigo aí no template épico. Então, o título do site, juntamente com o Supermalinks, tem uma força muito grande na questão de otimização dos artigos e do site de vocês. A descrição, aquela descrição que a gente viu na aula anterior, que aparece para o Google, né? Por exemplo, vamos mostrar exemplos. Eu vou colocar aqui no Google. Vou mostrar para vocês. Se eu colocar template épico, aqui nós temos um link patrocinado, como a gente aprendeu na aula de número 1. Temos aqui os resultados orgânicos, né? Primeiramente, o próprio criador, a 1B Fácil, e tenho aqui o meu artigo. Template épico, minha indicação, mas mãos militares. Vocês podem estar perguntando, ah, mas ele está aí com o usuário vivo, por isso está aparecendo a segunda posição. Eu faço um desafio aí para vocês. Coloquem na aba anônima aí, e digite um template épico que vocês vão visualizar o meu artigo na segunda posição. Tranquilo? Vamos lá. Aqui é o título, que vai estar sendo visível aí para as pessoas que o visitarem. As pessoas já ficam interessadas no bônus que eu estou oferecendo. Template épico, minha indicação, mas bônus limitado. Além de ter um bônus, ele é limitado, que gera também a questão da escassez. A descrição é justamente isso daqui, ó, que está sendo visualizado pelas pessoas que estão visitando. E aqui é o URL, ó. A descrição tem que aparecer nos resultados do Google, aqui no nosso caso está aparecendo, certo? Conheça o template épico da Umbé Fácil, de quebra ganha alguns bônus que levarão seu negócio para o próximo nível. A palavra-chave tem que aparecer também na descrição, correto? Além de aparecer na URL, ela tem que aparecer no título, mas precisamente na primeira posição do título, no início do título. E tem que aparecer na descrição também, certo? De acordo com a descrição, você pode receber mais cliques, beleza? Então, a descrição, além de possuir a palavra-chave e ter um pouco de relevância para o Google, você pode criar uma descrição aí que chame a atenção do seu visitante. Geralmente, quando eu estou realizando uma pesquisa, eu olho primeiramente o título, leio a descrição e verifico se a descrição é chamativa. Se ela for chamativa, eu clico e visualizo o artigo, se não, eu já parto para o próximo. Então, é importante vocês se atentarem a isso, colocarem uma descrição que possui a palavra-chave e que também tenha uma chamada de ação para que as pessoas possam clicar no seu link e automaticamente ler o seu conteúdo. Beleza! Permalinks, título do site e descrição. A URL, www, pode ser com ou sem o www, tanto faz. Então, você pode ter uma URL com o www ou sem o www. O único ponto a se destacar é que se você tirar o www, você tem que colocar isso para todos os artigos, beleza? Eu gosto de utilizar o www porque já se tornou uma convenção e, geralmente, as pessoas gostam mais, tem, digamos assim, uma taxa de cliques maior quando as pessoas visualizam o link com o www na frente. Mas use sempre da mesma forma em todos os lugares, justamente o que eu acabei de falar. Essa é a nossa otimização geral. Temos aqui a listagem de alguns plugins que, de certa forma, serão úteis para o desenvolvimento de uma otimização dentro do nosso projeto. Se você utiliza o WordPress, e o que é o mais indicado para qualquer projeto na internet, você vai poder utilizar o plugin WordPress SEO Bioioash, né? Que é um plugin muito bom e magnífico para trabalho de SEO. Tem o Google XML Sitemap, que eu vou falar mais para frente. Temos o W3 Total Cache. Temos esses outros três aqui que eu não vou me focar nesse modo. Nesses três plugins aqui eu não estou utilizando. Estou utilizando esses três e mais alguns aí que vão favorecer o trabalho de SEO dentro do nosso projeto. Tranquilo? E é isso aí, pessoal. Essa é a otimização geral que você deve realizar inicialmente no projeto de vocês. Logo após essa otimização geral, a gente vai partir para as otimizações mais específicas, que partem da questão da otimização do conteúdo, do artigo, da página em si, onde eu vou explicar de forma minuciosa e detalhada essa questão dessa otimização. E assim a gente vai poder trabalhar de forma mais simples e mais séria em relação à questão do SEO. Beleza? Mas, inicialmente, eu quero que vocês anotem isso aqui. Permalinks tem que ter a palavra-chave na URL, tem que ser amigável para o Google. O título do site tem que conter a palavra-chave, tem que ser chamativo também para o usuário. A descrição tem que também a palavra-chave e também tem que ter a chamada de ação para o usuário. Então, levem esse exemplo do template épico aí para o projeto de vocês. Vejam o que foi que eu fiz dentro desse artigo, a forma que eu trabalhei o SEO desse artigo aqui, para que vocês possam fazer também a mesma coisa e assim obter sucesso, assim como eu estou tendo dia após dia dentro do Internet Marte, ok? Na próxima aula, eu vou falar os plugins que eu utilizo aí, vou mostrar lá no meu painel administrativo os plugins que eu trabalho e assim você já ir se acostumando com o que a gente vai falar no decorrer das próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido essa questão de otimização geral. Caso tenha surgido alguma dúvida, por favor, podem me procurar. Estarei disponibilizando o mapa mental lá dentro do nosso ambiente e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.